Também pode ser uma guinata, não faz mal não, se tiver. Tá difícil, tá difícil soltar o coração hoje, também é difícil. Eu acho que me mantém viva, é a crença que eu tenho em Deus. Eu acho que sem Deus eu nada faço, sem esse Deus que é toda a energia, eu não estaria viva, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje, passando um bocadinho de minha vida para todos. Acredito muito em Deus. Já viajei por todo tipo de religião que você possa imaginar. Viajei por todas, mas sem deixar Deus. Ele estava sempre do meu lado. E até hoje eu não faço nada sem primeiro perguntar, meu pai, o que eu faço, meu Deus? Eu acho que a gente não é nada sem ele. Nós somos, aqui é alguma coisa que tem que ter um Deus, tem que ter um... É lógico que Deus existe. Cara, eu sou flamenguista, mocidade, dependente de Padre Miguel. Agora você imagina a mistura que sou. A mistura de pomba gira com santo, entendeu? Com igreja, sei lá, eu sou tudo isso, cara. Eu sou terra, eu sou chão, eu sou natureza. Então, como natureza, eu não posso ser outra coisa. Tem que ser tudo isso, entendeu? Sem altar. Porque no altar vai quebrar, cara. Se botar um altar vai ficar uma coisa muito ruim. Então eu sou essa mistura de terra, de poeira, de chuva, sei lá. Muito mística, tudo isso. Eu já passei por tudo que você possa pensar, né? Tudo na vida que você pensar, eu já passei. Então eu acho que não tem mais surpresa. Eu acho que o que vier hoje é graça. O que vier é gozo, tá? É o morro de rir. Vou em frente, companheiro. Acho que a gente tá aí pra isso, né? Então, eu tiro de letra as coisas. Às vezes eu fico meio tensa, meio parada. Digo, mas por que? Tão difícil pra eu alcançar alguma coisa. Que é difícil pra alcançar, né? Gostaria que fosse até um bocadinho mais fácil. Mas como mulher negra nesse país, eu ainda sou uma privilegiada, sabe? Ainda sou uma privilegiada que não vejo barreiras. Eu entro mesmo e tudo bem. Hoje as pessoas me respeitam muito. Tem um público super jovem, como já citei. E ainda tem um público que me acompanha. Eu hoje sou uma mulher que posso... Que me dão o direito de chegar e dizer para pra me ouvir. As pessoas param mesmo, tá? Porque eu não tô aqui pra contar piada, nem coisa mentirosa, nem lorota. O que eu falo é... Às vezes chega a ser meio... Não sei, meio... Meio tinhoso. Porque a verdade, às vezes, quando você não sabe driblar a verdade, você passa a ser uma criatura meio chata. Mas eu não sei viver de mentiras. Mas eu sei viver com a verdade. Se eu não fosse cantora, eu seria cantora. É a professora que eu escolhi. Seria difícil não ser cantora. Seria cantora. Se eu não fosse cantora, seria cantora. Se eu não fosse profissional. Eu já tive uma ideia, cara, de sair cantando, de pedindo doação, assim. Doações, né? Me dê tanto, porque eu preciso montar um espetáculo. Me dê tanto, preciso montar um espetáculo. Sair pedindo assim pela rua. Entendeu? Escrever no jornal, assim. Mande doações, assim, pra Elza Suárez montar um espetáculo. Elza falando de Elza. Pode ser até que sensibilize as pessoas. Você vê que é difícil você arranjar patrocínio. É difícil você fazer um grande espetáculo. É difícil. Se você não tem uma grande gravadora te ajudando, você não tem nada. Eu tive uma grande gravadora, que foi a Odeon. Vários, não sei quantos anos. 17 anos de Odeon. Depois fui passando por outras gravadoras, assim. Mas hoje seria bom se tivesse um bom patrocinador. Eu acho que hoje, com a minha experiência de vida e com esse atrevimento todo, acho que vai ser bem mais fácil. Acho que já fica, já se torna uma coisa meio... É uma mulher macho pra cacete. Vamos ajudar a mulher, que é mulher danada. Tem que ajudar. Tem que sair por aí. Elza Soares é uma coisa muito importante que eu carrego. Eu costumo dizer que Elza Soares é uma entidade. Que eu sou o cavalo de Elza Soares. Eu sou a Conceição, que tem que preparar o cavalo pra quando Elza Soares chegar, encontrar o cavalo perfeito, bonito, escovado, maravilhoso. Tenho um respeito muito grande pela Elza Soares. Gosto muito dela. E acho que ela veio pra ajudar muita gente também. Quando eu digo a você que eu ajudo as pessoas, é até uma maneira que eu tenho de retribuir o que ganhei, o que ganho por aí. Então, Elza Soares é uma mulher. Tá? Uma... Um espírito mulher que tá aí. Viva, lúcida, amiga, compreendida, às vezes não. mas eu pode estar certa disso. Elza Soares é uma coisa muito importante pra esse nosso país. Principalmente pro lado da... da mulher que não teve o poder de saber o que é a vida, o que é viver, o que é ser mulher. E eu acho que Elza Soares é isso tudo aí. gente maravilhosa. Sei lá, essa entidade boa que tá aí. Eu gosto muito de você, Elza Soares. E aí 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 Obrigado.